Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pequeno vídeo sobre o remédio que eu vou mostrar para vocês em já gato. Só vou botar a ração aqui que eles tomei a burassaca de manhã e eles estão com fome. Pronto. Aí galera, eu vou falar o remédio que eu passo para os meus animais, porcos, aves, é para tudo. É esse remédio aqui galera, mas se vocês quiserem que eu falo aqui né, é esse remédio aqui. Olha aí. Se vocês quiserem que eu falo sobre ele né, é só você deixar aí nos comentários o que vocês querem que eu faça um vídeo sobre ele aqui galera. Aí eu vou falar o que ele é. Ele é um vermífago e é vermicida, larvicida e ovicida galera. Ele combate isso tudo. Aí serve para bovinos, suínos, caprinos, equínos, ovinos e aves galera. Aí se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí, com quanto desse aqui eu boto para os meus animais aqui para eles se desenvolverem. E é só vocês deixarem aí nos comentários galera. Que eu faço um vídeo específico aí para vocês verem. O quanto desse remédio que é bom. Eu estou usando aqui é para aquele porquinho lá ó. Né? Um por aquele porquinho lá, o branquinho. Aí estou usando para ele, para ele se desenvolver galera. Aí esse aqui eu boto todos os dias né. Mas eu não boto ainda. Antes de você assistir o vídeo aí que eu vou botar aí. Mas se vocês quiserem esse vídeo, é só deixar a meta aí de 20 likes aí galera. E 10 comentários aí galera. Que eu faço um vídeo aqui, se você não tem um porquinho aí que está com desenvolvimento ruim aí. Aí com esse remédio aqui, você vai ter um desenvolvimento aí melhor. Aí aqui a prova é esse porquinho aqui né. Vamos ver daqui a 30 dias, vamos ver como ele vai ficar com esse remédio aqui galera. Ah, então se você gostou desse vídeo aí, já deixa o seu like aí galera. E se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho aí da notificação para sempre. Quando chegar vídeos novos, você está adianta aí para ver os vídeos novos. Então se você quiser o vídeo aí, é só deixar essa meta de like aí. E esse comentário. E valeu galera.